Música Se você tem vontade de aprender japonês para poder assistir os seus animes favoritos sem legenda Clica aqui agora no link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado Para conhecer o Kenji Sensei Academy 2.0 É um curso que vai te ensinar na prática e com animes como falar japonês Então clica aqui no link na descrição e no comentário fixado Clica aqui no link na descrição do vídeo ou 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 no link na E aí 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 E aí